Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 37 do mangá Atsu no Kanojo. No capítulo passado nós vemos que o Riko estava com medo, né, da... Da Minance, está tendo um caso ali com aquele gerente, né, o Talarico, que está talaricando a mulher do amigo, está com medo de ser corno por um outro gerente que está talaricando, a menina que ele já vem talaricando. Meu Deus, gente, que confusão, assim que é bom, cara. Eu gosto de coisa assim, mano, eu gosto de coisa assim com bastante história, vários acontecimentos, vários pró-suíces, mas enfim, né, e a partir de hoje nós vamos ver, né, porque eu acho que a Minance está sendo chantageada, gente, pelo jeito que ela está, meio cabisbaixa, como se ela estivesse sendo forçada a fazer alguma coisa que ela não quer, né. Mas enfim, a partir daí que nós vamos ver hoje. Antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço, ó, bem gostoso para todos os membros do canal, vocês são demais, hein. Se você não é membro, se torne membro, se junta a nós aqui, porque vocês vão ter vários benefícios. Esse capítulo começa com a Minance, né, e esse gerente, ele se beijando, meu Deus do céu, a gente já beija pra cá, beija pra lá, o gerente já... Meu Deus, gente, olha... Ah, não, eu não tô acreditando. Não, mano, eu não tô acreditando, o Rico tava certo, caralho, gente, eu não posso nem mostrar isso aqui pra vocês, gente, eu não consigo nem mostrar o que está acontecendo aqui pra... Meu Deus do céu, se eu achava... Rapaz, ó, meu Deus, gente, tá acontecendo isso mesmo, gente, tá acontecendo o que vocês estão imaginando. Meu Deus, gente, olha aí, meu Deus! Meu Deus, empalhar a Minance. Só que aí nós percebemos que era um sonho do Rico, e sim, gente, o Rico estava... Nossa, até eu tomei um susto, cara, na moralzinha. Eu tomei um susto, falei, não, a Minance que eu tanto amo, porque eu amo ela, gente, eu amo o personagem da Minance, hein. Eu sou depois do gerente, entendeu? Ou então eu não sou o porra, mano. Ah, velho! Mano, nós percebemos que era só um sonho do Rico. Na manhã seguinte, nós vemos o gerente ali, né, falando com o Rico, com o Mimi, falando com a Minance, a Iaco e o Takuto, né, eita, quase caiu o microfone, e o Takuto ali sobre as tarefas que eles têm que fazer, né. Nós vemos que tanto o Mimi e a Minance ficam ali na cozinha e o resto fica nas mesas, né. Nós vemos que o Rico está acabado, né, já que ele não conseguiu dormir direito, e ele acaba dizendo que não conseguiu dormir direito por conta do colchão, né, nós vemos que o gerente acaba dando as funções pra ele. E nós vemos que a Iaco está extremamente empolgada, né, pelo trabalho de mexer ali nas mesas, né, de atender as mesas. Nós vemos então que é o Mimi, né, acaba perguntando se pode ajudar nas bebidas ou algo do tipo. E nós vemos que a Minance acaba dizendo que sim, né, e ela vai embora junto com o gerente. Gente, está acontecendo alguma coisa, gente. Esse gerente está se vantageando dela, eu acho. Nós vemos a Iaco, né, servindo ali as mesas, né, com bastante empolgação. Vemos ali que o Takuto também está bem famoso, né, as meninas, né, as mulheres que estão ali chamando ele pra beber, né, ele fala que não pode, porque ele é menor de idade. E as mulheres acabam falando, não, não tem problema nenhum, né, só falar que eu forcei você a beber, né. Nós percebemos que o Rico, ele está meio deslocado, né, já que tanto a Iaco quanto o seu amigo Takuto, eles estão se dando muito bem, né. Só que ele não para de pensar, né, no que está acontecendo. Aí o Mimi pergunta, né, se tem algo errado com ele, né, e oferece uma bebida pra ele. Ele acaba pedindo desculpa, né, que a mente dele estava em outro lugar, né, e ela acaba dizendo, né, que ele parece que está um pouquinho estranho. E ele acaba olhando lá pra dentro da cozinha, né, veio o gerente ali junto com a Minance, né, lavando os pratos. Ele então acaba dando uma pausa pra descansar, né, e diz que hoje foi bastante cansativo. E ele novamente lembra daquele sonho, né, aquele sonho pecaminoso. Meu Deus, ele está com medo de ser corno, mano. Viu? É isso que aí seu amigo passa, só que seu amigo não sabe, né. Ele tenta se convencer, dizendo que é apenas um sonho e que isso não sai da cabeça dele, mas que a Minance e aquele gerente, eles estavam muito próximos, né, ali na cozinha, né, então, sei lá, né, parecia algo estranho. Só que ele acaba falando, não posso parar, não posso ficar pensando nisso, né, e ele decide dormir um pouquinho, né, porque o que a gente faz? Quando a gente está triste, assim, meio, sei lá, estranho, a gente acaba indo dormir, né. Nesse exato momento, a Minance acaba entrando ali na sala, né, onde o Rico está descansando, e nós vemos que o Rico está dormindo, né, e ela acaba deixando um bilhetinho, né, com uma espécie de bolo, algo do tipo assim, né, falando para ele se animar e tal, isso acaba meio que confortando o coração do Rico, né, que acaba comendo aquele bolo e fica bastante feliz, ele então leva o prato na cozinha, né, e acaba falando ali com a Minance, etc e tal, né, e ele fica um pouco mais tranquilo, ele consegue terminar o seu dia mais tranquilo, já que ele estava com uma aflição danada, né, que ele, porra, está com medo de ser corno, né. Gente, não dá, velho. Gente, não dá, mas isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom. Nós então vemos que o Rico acaba acordando na madrugada daquele mesmo dia, né, e ele acaba dizendo, né, que ele foi capaz, né, de fazer algumas coisas, e que desde o almoço, né, ele conseguiu se recuperar, né, e que esse sonho não parava, né, não saía da cabeça dele nem por nada nesse mundo, mas que tudo vai ficar bem, né, e que amanhã tudo vai voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Nesse exato momento, né, o Rico acaba ouvindo uma voz, né, e pergunta, porra, quem será que é? Ele acaba indo em direção à janela pra ver, e quando ele olha pela janela, ele vê ali o gerente junto com a Minance, assim como foi no seu sonho, né, ou melhor, no começo do sonho, né, meu Deus do céu, ele fica extremamente assustado, né, sem acreditar naquilo que ele estava vendo. É como se o sonho dele se tornasse realidade, já que no começo da obra, no primeiro capítulo, quando ele sonhou ali, né, que a Minance estava em cima dele, e rolando todo aquele clima, se concretizou, meu Deus, imagina se esse menino for, meu Deus, se ele tiver o poder da premonição, quando ele sonha, acontece, meu Deus, caralho, caralho, enfim, vamos ter que esperar o capítulo, é o próximo capítulo, pra gente ver o que vai acontecer, porque o capítulo 37 termina assim, né, com o Rico ali, extremamente preocupado, vendo a Minance, sendo levada para um abate ali, pelaquele gerente. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, já é? Tamo junto meus otakus, lindos cheirosos maravilhosos, oi! Tchau! 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 Tchau, tchau.